piscando tá então tá gravando mas ela não tá pegando a cabeça não aqui tá com foco tá piscando então tá gravando né então vamos oi gente bom dia a gente tá aqui em nova york fashion week eu tô com essa cara humilhada porque júnior e eu júnior tá maquiando me arrumando aqui no fashion week já é a segunda temporada né que você me arruma aqui em nova york temporada é e aí a gente resolveu filmar a maquiagem do fashion week pra vocês verem a gente vai tentar dar umas dicas aí é uma maquiagem bem leve né júnior como é que eu peço uma maquiagem bem natural quase nada ele fica nervoso isso só tira sombra só uma sombrinha opaca bem pouquinho em pouquinho só de beleza tudo natural saudável dentro então vocês assistam aí que a gente vai mostrar primeiro preparo a pele com hidratante gente será que eu vou ter coragem de postar esse vídeo assim com essa cara eu quero aquele colírio bem bem demoníaco que arde até o cérebro tá tá tem colírio mara gente que ele tem que quando a gente não dorme muito no fashion week ele deixa branco 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 aí ajuda bastante porque o roto five maravilhoso maíra tá ali tomando café nunca viu esse colírio no último dia do saber essa é a nossa pele oficial gente essa base fiquem atentas aí porque tudo vai mudar agora vai entrar um filtro não é filtro viu gente não é filtro gente essa base da nars aqui ó a minha cor é vai fazendo jogo vai fazendo que eu vou falando santa fé sheer glow medium 2 deve ter duas medias muito boa e dura o dia inteiro porque a gente faz um monte de evento desfile até a noite então tem que ser uma pele eu prefiro uma pele boa tipo mais pesada que segura o dia inteiro pesada que não parece pesada né é na real é por conta também do do primer que a gente usa antes da preparação da pele que a gente faz da dermato que a gente vai olha lá a pele que a gente tem agora vamos de corretivo foi esse que você passou foi eu fiz um misturei duas cores ele fala que fiz um blend ele é gringo fiz um blendzinho desses dois da nars que é bapho também vamos patrocinar júnior em não é deixar o contato dele aqui em baixo quem quiser patrocinar júnior outro truque muito bom pra esse momento fashion week que você não dorme muito bem e aí tem que estar apresentável para as fotos que são as face masks e aí foi o júnior que me deu essas aqui joana vargas né o nome da moça e são muito boas eu já usei duas uma do olho e uma do rosto inteiro e aí a pele já veio a pele já aconteceu amor agora a gente dá bom dia vamos começar o vídeo de novo oi gente estamos aqui pra mostrar acabei de acordar pra mostrar pra vocês como é essa meia eu lembrei agora do vídeo de mica rocha dos signos da maquiagem tu já viu ma não ai a leonine é assim olheira eu olheira não não tá bom tá bom já tá bom de barba e tal e a libriana é assim quer contorno quer contorno ou a pele mais quer pele mais mate ou brilhosa ai dá pra ser mate aqui e brilhosa aqui será? não sei o que você acha isso aqui a gente vai ter que fazer um escambo porque eu gostei muito não sei de mais viver mais a gente vai deixar você levar ele pra Paris entendeu? com a condição de você ir lá buscar calaca eu amo cor de lábio com cor de lábio então assim já vai colocar? eu vou só dar uma carinha pra gente poder só pra gente ficar bonitinho é acontece gente ele só dá aquela aquela boca acabou de beijar sabe? não sei se eu sei é aquela boca acabou de beijar tipo tipo meio envergonhada assim depois do beijo nossa é lindo ai isso jogou dentro eu já usei esse lipglow só que o meu era a cor normal básica eu acho esse aqui que é o coral é a a shade é a cor 4 coral é muito bom porque fica com uma corzinha tipo mais forte na boca e ele realmente mancha a boca então você come etc e fica queria notar de ver antes também só a posição do blush antes de fazer o contorno master qual é o blush? esse blush é o Warm and Soul da MAC você usou esse ontem né? eu usei esse a semana toda tá muito também é outra coisa que eu amei esse blush Warm and Soul é da coleção mineralize é muito lindo eu adorei essa é a paleta de contorno que eu tô usando que eu tô apaixonado é da Kat Von D né? é Kat Von D é muito bom eu tinha o bronzer dela mas acabou é fantástico eu só uso o tom mais frio pra poder dar uma acentuada nessas partes mesmo que eu não gosto de contorno muito marcado muito e que eu gosto bastante de evidenciar é a sobrancelha que eu acho lindo esse sobrancelhão ai você usa o que? a gente só usa um lapisinho de sobrancelha eu tenho usado o MAC mas eu gosto muito do NARS também eu gosto muito de isso eu gosto da sobrancelha bem tipo eu gosto da sanhada também odeio sobrancelha que faz assim um quadrado na frente nossa não socorro aparar a sobrancelha aqui nessa parte gente não aparem a sobrancelha aqui na frente não aparem deixa crescer que fica muito mais bonito é wild é wild pessoa vem com a tesourinha eu já faço assim não! socorro! gente esse blush realmente é algo que eu preciso comprar agora vamos eu vou adicionar uma coisa minha na verdade a Demi Brown coitada tá sofrido ela não tem nem mais o nome eu adoro o côncavo a gente vai marcar logo depois da pálpebra móvel aqui só com uma corzinha pra dar uma profundidade qual foi a cor que usou? usei essa cor da paleta aqui ó que a gente não gosta muito brilhosa né? mas é quase mate ela só pra dar uma marcada aquela que não deixa o celular né? não larga a máscara que a gente tem usado já acabou? ó é gente tava tão bom rápido eu tô com um cilinho sabe gente aquele cílio de tipo que cola que fica tipo implante que fala? é acho que na verdade é extensão de cílios extensão de cílios é isso Monique beijo adoro meus cílios não consigo mais viver sem aí só que já tá no momento de fazer a manutenção aí a gente bota só um pouquinho de rímel no lugar que tá meio desfalcado esse take deve tá lindo com esse olho essa gente vai me beber essa hora a gente nem colocou o colírio da discórdia o colírio maravilhoso a gente mostra a gente mostra é verdade e é esse gente? é esse aqui ó hot eyes é japonês é japonês gente o olho parece que cai em momentos é é muito bom acabamos aqui? acabamos ai gente deixou então olha ali no vidro mais 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 aqui gente então é isso essa é a maquiagem que eu faço todos os dias pra ir pro Fashion Week as vezes dá uma variada no cabelo faz um coque um rabo mas a maquiagem é sempre essa porque eu tô nessa vibe de menos é mais exato tem que ressaltar a beleza natural só de beleza só de beleza um beijo espero que vocês tenham gostado um beijo se inscrevam no canal curtam o vídeo e a gente vai colocar a lista dos produtos aqui embaixo pra vocês poderem conferir com mais calma tá bom? beijão e ai gente? estamos aqui fazendo hora então mas tipo não tem hora pra fazer eu vou ficar precisando dar um saco na minha cara ah então tem hora tá vendo? achou a hora né? achou a hora achou a hora tava na cabeça tava na cabeça é hora achou a hora achou a hora tava na cabeça gente não é isso nenhum que não parou a fofoca que eu estou gravando parou a fofoca gente hoje temos coach e moncler né lá o que a gente tem hoje? exact pose exact pose mas a gente vai fazer dois looks hoje coach pro te filho da coach que é um vestidinho da coach com esse casaco xadrez aqui e essa bota e agora eu vou vestir o novo primeiro que vai ser da Moncler hoje é valentine day é vamos mas você não vai poder ir porque hoje é valentine day chama o seu valentine gente tenho certeza que tem ignomes nesse quarto porque eu perco meu celular e outras coisas sem colorizar o dia não tá por aí não né aqui Bi ai Bi ai Bi tchau Bi